Ontem, durante os trabalhos de fiscalização fluvial realizados aqui no rio Sucuriú, próximo de onde ele deságua, ali no rio Paraná, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, que trabalhava na operação Pesca Legal, visando aí a prevenção à pesca predatória, fez a retirada e apreendeu 20 redes de pescas, medindo 1.500 metros. Os infratores que armaram aí as redes, eles não foram localizados, mas infelizmente não foram localizados. Foram soltos em torno de 20 quilos de peixes vivos que estavam presos às redes e 50 quilos mortos. Como eles estavam em condições de consumo, 50 quilos foram doados para as instituições filantrópicas à Vila Vicentina, que trabalha na proteção social de idosos e famílias carentes na cidade, desde o ano de 1959. A gente fala da atuação da PMA aqui na região e muitos pescadores ainda atuam de forma ilegal. A multa é salgada, é muito salgada. Então você que pratica pesca ilegal aqui em Três Lagoas, põe sua barba de molho. Eu falo sempre aqui, põe a barba de molho porque a PMA está fiscalizando a ola dos rios aqui e em qualquer momento você vai cair, meu querido. Parabéns à PMA, a atuação da PMA aqui em Três Lagoas, tirando de circulação esses peixes aí e, claro, autuando. O que é mais importante é as autuações. O brasileiro tem aquele tal negócio, né? Você que está me acompanhando agora. O brasileiro, se não vai por amor, vai pela dor. E muitos deles aqui em Três Lagoas estão indo pela dor porque, ó, a multa, meu querido, a multa é carinho. Depois não vem reclamar não, viu? Ah, mas me multaram porque... Avisado você foi, meu querido. Avisado você foi. Não vai reclamar.